Né galera, Dono Rolando, seu de Feira e do Sazano, aqui encontrei a galera aqui do Fluminense de Feira, da Sub-20, saber informações dele, explica aí um pouquinho aí o que é que tá acontecendo com o Sub-20 de Feira, Fluminense. Fala um pouquinho de futebol de Feira. Sim, a gente tá vindo aí com o Sub-20 pra disputa do Campeonato Baiano, coisa que a gente vem trabalhando desde o ano passado na Copinha, que a gente tava em outro clube, a gente foi contratado pra participar do Sub-20 do Campeonato Baiano pelo Fluminense. E a gente vem aí com jogadores do Mogi, Andradina, vários outros clubes, Rondônia, pra gente fazer uma parceria, pra gente chegar longe nesse Campeonato Baiano. É o que a gente espera e tá trabalhando pra isso. Tem alguma previsão de jogo por agora ou não? Sim, dia 9 estreia contra o Jiquel, lá em Jiquel. Dia, quanto aqui? 16? 16 contra o Vitória da Conquista em casa, não, contra o Poções em casa. E o próximo jogo será contra o Vitória da Conquista, lá em Vitória. Pode apresentar a galera aí o nome de cada um deles. Sou João Vitor, volante. É, eu sou o Kleber, lateral esquerdo. Kleber, você é de Feira, da onde? Eu sou do sítio do Conde. É, já tem uns três meses que eu tava lá no... No, tava disputando, jogando profissional. Aí eu vim pra base pra poder disputar esse Campeonato Baiano. Baiano, como é quem? É, Gervaso. De onde? Daqui da Bahia também. Quijinho e Bahia, 18. Tá sentindo as voltas da cidade, sentindo as voltas dos amigos, a galera, assim, lá lá? Não, não, tá suave. É normal, faz parte. Sou o Lucas Silva, sou do Maranhão. Maranhão. Mais distante é você, né? Oi? Tá com mais saudade de cara. É, assim... Mas o calor é o mesmo, né? É, o calor é o mesmo, mesmo que tudo é isso. O total de quanto vocês? Tem 19 no elenco. Mas tem vários outros meninos em avaliação. Sobre o que... Dá uma opinião sobre o que aconteceu em São Paulo, a morte daqueles meninos, a idade mais ou menos de vocês, né? Do Flamengo? É, do Flamengo. E como é o que vocês aqui fizeram o atrapamento? Eu, na verdade, eu tinha até um colega envolvido, né? O... O Cristian Esmero, o goleiro. Ele que tava pegando seleção. Joguei com ele no São Paulo. Quer dizer, ele tava na seleção brasileira, eu tava no São Paulo. Ele tava alojado comigo, um parceiro meu. Moleque sangue bom. E é complicado, né? A gente que fica longe da família, a gente que tem família, trabalhar longe da família. Tipo ele, que é do Maranhão. É, 80% do time é de São Paulo. E é meio complicado, mas é o que a gente sonha, que a gente almeja. A gente sempre luta pelo nosso melhor, né? Independente da distância, a gente tá sempre correndo o caminho certo. Tem pessoas aqui na minha rede que é do Maranhão. Que mandam um alô pra galera lá. O pessoal vai ver você lá, com certeza. Alôzinho pra galera do Maranhão aí, um abraço. Tamo junto. Mais algum recado galera aí, com vocês aí? Você parece o mais sério, né? O mais novo? É, o mais novo. O mais novo da turma é o Iele. E eu só queria mandar um abraço pra minha mãe. Só isso mesmo. A média de idade de vocês lá é qual? Sim, eu quero aproveitar a oportunidade também. Mandar um abraço pra minha família, pro meu empresário, todo mundo aí ouvindo. E a média da idade lá é 20, 19 anos. Alguns que estão completando 20, 19, 18 anos. Eu pelo jeito sou o mais forte, falou empresário, né? É, tem que ter, né? Hoje, infelizmente, futebol é movido por empresário, né? Futebol brasileiro. É o que a gente vê aí ultimamente, é empresário envolvido. E se não for empresário, não vai. Fora o Fluminense de Feira, vocês já tiveram em outro time, vocês aí? Sim, disputei o profissional ano retrasado em Minas, Série A2 do Campeonato Mineiro. Ano passado eu tive a oportunidade de jogar no São Paulo, futebol clube, de janeiro até setembro. Disputar a Copinha São Paulo pelo Andradina. E outra passagem por outros clubes aí, de pequena expressão. Você? Minha passagem é pela aqui mesmo, pelo Fluminense de Feira. Primeira? Primeira. É, eu já tive a oportunidade de jogar em Jaraguá, Santa Catarina. E agora eu estou aqui no Fluminense. E lá no Maranhão? Eu vim pra Santa Catarina, joguei junto com ele lá em Jaraguá. E agora eu vim pra cá também. Estava do Maranhão, do Maranhão pra Santa Catarina. Joguei a Copa lá em Jaraguá do Sul. E de lá fui dedicado pra cá agora. Valeu galera. O galera aqui do Fluminense de Feira aqui, ó. Essa galera aqui, ó. Encontrei quatro, mas o total são quantos? Total de lá? Alojado eu tenho hoje vinte alojados. São vinte, né? Mas esses aqui vieram fazer uns exames aqui, no centro médico, a galera aqui. Pronto. Valeu gente, obrigado. Mais alguma coisa? Não, não. Só agradecer pela oportunidade mesmo. Muito obrigado. Só agradecer mesmo. Valeu, só agradecer. Só agradecer aí, gente.